A CIDADE NO BRASIL Mas não é não. Tudo isso é falso. Hoje em dia você pode escolher engravidar. Ou não. E existem contraceptivos adaptados a cada estilo de vida. A pílula. O implante subcutâneo. O anel vaginal. O tio. E o preservativo, é claro. Aliás, você pode usar o preservativo junto com outro método. Preservativo e pílula. Ou o tio e preservativo. Verdade, eu não sabia de nada disso. É até mesmo aconselhável. Porque a pílula ou o tio não protegem contra infecções sexualmente transmissíveis que podem, ela sim, deixar estéreo. Use o preservativo sim. E não se engane. São as ISTS que deixam estéreo. E não a contracepção. Então, vá se informar com o seu médico. Ou uma parteira. Todas as garotas, mesmo antes dos 18 anos, podem obter uma receita de um método de contraceptivo. E não há necessidade de autorização nos pais. Ela é livre, né? Sim, sim. É isso. Ela é livre. Isso é o que eu amo em você, engarro. A tua liberdade. Você sabe falar, hein? Para obter uma contracepção, mesmo sem seguro social, você pode ir à PMI, ao Centro de Saúde ou a um Centro de Planejamento Familiar do seu município, em São Laurent de Marroni, no CESGID do hospital ou no CPS da Cruz Vermelha. Se você tem seguro social, você pode também consultar seu médico, uma parteira ou um ginecologista, na cidade ou no hospital. É sério mesmo, Denis? Você gosta da minha liberdade? E você gosta da minha liberdade?